Mas isso é roda cultural, porra, batalha do Drunk, o que vocês querem ver? Tá com esse sorrisinho, no velho me dá trabalho Tá zoando meu cabelo, mas sabe, é feito pra caralho Cê já tá pensando em zoar Eu consegui ler sua mente como chave, é na hora de improvisar Aí vai ser o meu, não sei, o X-Man Joga o vovo anual, tem que matar de um superman Você vai ficar perdido, meu irmão é inflamável O bagulho é minha, tipo, diferente da mágoa E você pega o visão, no bruxão, e você vai ter pedido muito fraco Fora de frisídeo, você mostra que você não passa de um modo Porque sabe que a sua rima não passa de um artefato mais velho que chato Aí irmão, você sabe que você não consegue fazer Uma rima KRAP, por isso que cê vai perder Você vai se embaralhar e do fim vai se fuder Você sabe que não vai proporcionar nenhum lazer A geral que tá pra escutar algo que você vai fazer Pega a visão menor, fica atento na pista Porque eu vou te exitar nela E você vai ver que você te apanela Porque teu fraco vem da favela Só que imagina igual uma donzela Fala, bora, bora Vida favela Grande resposta, hein? Olhe, 45, hoje Vida favela, por isso que eu sou clico é criado É a diferença só você raciocinar Como é que eu vou te colocar no seu lugar? Até minha mente tu conseguiu ler Só não conseguiu fazer seu pai ver Aí você, meu como, o que tu acha que é mágico? Sendo que tu é fraco, se você é muito frágico Eu fico olhando a gente, tá tirando a foto Seu pai tá em casa pensando que tô andando de moto Porque sua mãe tá roubando do lado e ele não tá vendo É porque é assim, ele só escuta, eu tô dizendo Você fica com esse cabelo aí, meu mano, no Prime Com esse cabelo feio, parece até um Sonic do Mega Drive O cabelo até mexe, meu mano Eu fico pensando qual é, meu mano Eu fico aqui até meio alturado Você é muito estranho, meu mano Eu sabe que eu sou esperto Você lhe mente igual Xavier Seu cabelo igual com o capacete do Magneto Não pode falar, mas sabe que você é esquisito Você vem pra caraca, aí Gugume em Marquito Você tem meio frem Puta que pariu Feio pra caraca É isso que eu tô dizendo Caraca, foguei um cigarro no menor aqui Parece a pena que hoje é que se vai cantar o filme sim Olha o cabelo do desgraçado Nesse quarto de rita se formar ele já tá ultrapassado É só pra você ver meu mano Como que eu vou chegar aqui tranquilo só improvisado Pra você ver meu mano, colega no tombo Quando esse cabelo tava na porta o cara tava gravando ronco Aí passou minha vela de seis anos atrás Esse cabelo aí tinha tempo no braço racionais Olha, tinha dois anos que ia pra escola Se tá ligado você acha que não se está com a senhora Parece aquela cirola Certo, uma caraca, você é muito inquisito Eu vou te gastar meu mano e você vai ficar imporbilhido Porque você sabe meu mano e você balança com os cus Quando for eu cortar seu cabelo eu acho que a máquina falta luz Eu sou um bicicleta muito, deu uma merda no caralho Fazendo como é que eu já chego no cristal e se abarcalho Você tá chão e que você tá chão Deixaram crescer a grama do São Getuário e do lado fizeram os gols Tiremos de resposta, MC nas vezes 45 segundos Muito bom Belo stand-up, gostei Aí, eu sou Sonic porque Sonic avança Voado, pela saco não me alcança Pega a visão, eu tô lá na frente Você vai ver que agora o verso é mais inteligente Eu não sou Michael Jackson porque ele era rei do pop Minha espiritu paga, eu vou ser rei do hip hop Pega a visão do que você pensa, Rivero é intensa Na realidade é que você me mais ofensa Eu sou um super-herói foda-se, eu sou um magneto Com essa carcassinha você é um homem certo Você parece um mosquito ou uma formiga Com essa cara você parece até uma lombriga Na realidade, mano, você não briga Você é muito fraco e nenhuma palavra me diga Já houve merda de mais saindo da sua boca Você é mais repetido do que seu próprio guarda-roupa Aí, irmão, aí, irmão Aí, parceiro, você não viu o verso inteligente Tá falando do meu cabelo Olha a sua cara, mano Você foi vítima de um atropelo Salve, salve, família Jefinha, manda o rô, tá ligado? Como sempre, no costume O bagulho tá bonito A minha esquerda tem o meu mano o Johnny A minha direita tem o meu mano o Joyce, certo? Barulho, quem preferiu a rima do freestyle tem o meu mano o Joyce Quem preferiu a rima do Johnny Johnny Joyce Barulho, quem quer ver? Terceiro round, família Eles se expediram, tá ligado? Eu vou pedir o bagulho antes, segura esse aqui Pode soltar de tiro Naquela brincadeira, já que vocês pediram, né? Terceiro round Isso é roda cultural Batalha do truque, o que vocês querem ver? Sérgio! Isso é roda cultural Batalha do truque, o que vocês querem ver? Sérgio! Ei, 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 ei Vamos lá, vamos lá Exame lá que é a microfonia, certo? Não pode deixar o bagulho parar Sempre que o bagulho tá demitido Ei, ei, ei Aí, não tem problema se tem problema na tecnologia Hip Hop é uma coisa antiga que a gente pratica todo dia É tipo na época de áfrica, tomada ou torte pra que a gente vai fazendo com amessividade Eu não sou ataque Deixa o nome fazer bate-bol, tá por só Cê tá tranquilo, meu mano, sou verdadeiro Rap é antigo, sim, mas mais antigo ainda e sem seu corte de cabelo É só você parar, só tu raciocinar Moisés tava com esse corte quando foi abrir o mar Agora uma coisa mais presente Eu tomo esse cabelo pra abrir sua mente Devo a visão da diferença E dança mais um pouquinho que sua ideia é da rua intensa Eu acho que deu um tilt Foi pra puta que o pariu Mas vendo como é que o seu talento do nada sumiu Aí, meu mano, sua rica como sempre é mústia Então pega esse bombrinho e limpa sua mente, cara Tá muito suja Aí, irmão, cê quer que eu limpe o bombrinho? Só que agora eu vou te mandar pra puta que o pariu Você tem que observar nessa agacidade Isso é rima de verdade Porque se não for bombrinho é porque ele teve um rumo de utilidade Não tem nenhuma, ainda mais mil Eu nunca vou pra puta que o pariu Porque vai vendo como não se mana Eu não vou pra puta que o pariu Só visito suas primas aos finais de semana Aí você abaixou o nível Sempre eu não esperava isso de novo Incrível Tomara A batalha tem que estar no nível de inteligência Pra gente bater essa parada em legal pra geral Não vem com a sua aparência Suave, meu mano Deixa eu te explicar Como é que eu não fiz estar em mano Você nunca vai me ganhar Você é o Sonic Cheio de gracinha Enquanto sua rima vai fazer o dola Não, vai com a tamo moedinha Sobe, sobe família Vocês pediram o terceiro round E vocês vão decidir Marinho que preferiu rima no terceiro round De meu irmão Johnny Marinho que no terceiro round Preferiu rima no freestyle De meu mano Choice Car meu irmão